Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre os desafios das migrações. O que são as migrações, afinal? Vamos pensar juntos quais são os problemas enfrentados pelos imigrantes ou refugiados ao chegarem em uma localidade? Já parou para pensar quais são os principais problemas enfrentados quando você muda de país? Porque é isso que um imigrante é. Os imigrantes. Os imigrantes que deixam seu país de origem não por vontade própria, mas devido a conflitos, guerras civis, perseguições religiosas, crises econômicas, políticas, sociais e ambientais e procuram abrigo geralmente em países vizinhos são chamados de refugiados. Então, todo mundo que se muda de um país para o outro é chamado de imigrante mas refugiados são aqueles que se mudam por necessidade e não por livre e espontânea vontade. O imigrante é aquele indivíduo que muda de país espontaneamente, geralmente por motivações econômicas. Já os refugiados vivem em condições de vulnerabilidade e estão protegidos pelo direito internacional. Por muitas vezes, os refugiados vivem em campos de refugiados, como é o que acontece na Turquia, acontece na Grécia e em vários outros países, que seria essa imagem aqui. Eles vivem em campos de refugiados por anos até regularizarem a sua situação. Fluxo de imigrantes. Os países desenvolvidos são aqueles que recebem o maior número de imigrantes na atualidade. Nesse mapa aqui, nós conseguimos ter uma noção dos continentes. Os continentes que mais recebem imigrantes, então, seriam a Europa e a parte do Norte da América, especificamente a América Anglo-Saxônica, que abrange Canadá e Estados Unidos. Além deles, nós temos também bastante número de imigrantes na atualidade indo para a Austrália e a Nova Zelândia. As migrações podem acontecer de forma espontânea ou forçadas, por alguma razão que extrapole a vontade do planejamento individual. Como o próprio nome delas diz, migração espontânea é aquela que nós partimos por livre e espontânea vontade, simplesmente me deu vontade de morar em outro país, eu pego minhas malas e vou, vendo minhas coisas, dou um jeito de ir para lá. A migração forçada, por outro lado, é quando acontece uma catástrofe natural ou artificial mesmo, como uma perseguição política. E aí eu sou forçado a mudar de país. No Brasil, nós temos o exemplo das pessoas que vieram trazidas forçadamente do continente africano para trabalharem como escravos aqui no nosso país. As principais causas da migração, causa econômica, muitas vezes as pessoas buscam uma vida melhor, condições climáticas e desastres naturais, guerras, conflitos e crises por motivos políticos e econômicos, perseguição religiosa, étnica e cultural. Todos esses são exemplos que motivam as pessoas a saírem do seu lugar de origem. Os principais desafios seriam aprender uma nova língua, as dificuldades na obtenção de documentos, de emprego, o racismo que muitas vezes as pessoas acabam sofrendo, a discriminação e a revalidação do diploma. Muitas vezes você precisa revalidar o seu diploma quando muda de país. A xenofobia é o nome que usamos, a perseguição e o ódio mesmo contra as pessoas estrangeiras. Um absurdo que infelizmente acaba acontecendo na atualidade. Bem, nesse vídeo nós falamos sobre as migrações. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho